Você deu cor à minha vida, me deu ânimo, me fez os meus dias tristes, dias alegres, me fez acreditar que eu era capaz quando eu estava prestes a desistir, segurou firme a minha mão. A CIDADE NO BRASIL Você era parceira. Tudo que eu te chamava para fazer, você topava. Estava sempre animada. Sempre dispostas a fazer as coisas comigo. Eu até comentava com você. Não é possível. Você gosta de tudo que eu gosto. Você é tudo que eu sempre pedi para Deus e mais. E eu também te perguntava. Depois que a gente casar, você não vai mudar, né? Você me fez e faz muito bem. Cada dia que passa, eu admiro mais e mais a pessoa que você é. Seu caráter. Sua honestidade. Sua paciência. A falta dela, às vezes. Seu jeito romântico. O carinho que você tem pelos meus sobrinhos. O bom filho, o pai maravilhoso que você é. Seu jeito sério, profissional. Seu jeito garotão, apaixonado por videogame. Enfim, você é um carinho incrível. E eu amo cada um recado sério. Muito obrigada pelo amor. Tudo que eu imaginei. Se o dia fosse para me sentir. Obrigada. Leice, o mundo fala de amor, mas o mundo não sabe amar. Então é o amor que acontece aqui, neste espaço. Nesta igreja particular. Nesta igreja doméstica. E daí deve brotar para o mundo. Esse exemplo de amor. Nesta igreja doméstica. Se pagar dinheiro dá para gravar dinheiro. Nesta igreja doméstica. Legenda Adriana Zanotto